Fala galera, Fiat 500 finalizado, esse carro a gente colocou a película G35 na frente, G20 nas laterais, dá pra perceber que o G35 é uma película bem clarinha, consegue enxergar um pouco dentro do carro, dá um pouco de privacidade, a G20 que é intermediária já fica um pouco mais escura, vou mostrar pra vocês aqui a visibilidade interna, vocês podem perceber a película G35, parece que não tem nada no para-brisa, consegue enxergar perfeitamente, a G20 um pouco mais escura, vai perceber aqui, G20, G35, mas consegue enxergar perfeitamente o retrovisor, essa configuração não atrapalha em nada pra dirigir à noite, é super tranquilo, pra quem quer colocar um insumo clarinho, tá aí uma ótima opção, G20 nas laterais, G35 na frente, a película de nanocerâmica, repete até 94%. 4% do calor e tem 4 anos de garantia, isso é mais um trabalho da Cartog, galera, valeu!